Música Olá pessoas do Youtube Olha só quem resolveu aparecer Depois de alguns meses sem movimentar esse canal Estou de volta E por um motivo muito especial Porque estou fazendo nesse exato momento Uma trilha Para chegar em uma cachoeira E eu resolvi Mostrar para vocês Essa aventura que eu estou vivendo agora Porque Tá difícil, tá difícil Vim com a galera Vamos fazer ensaio Pre-wedding aqui Ensaiio de casal Que promete, viu? Só que Primeiro a gente tem que chegar no lugar Que a gente precisa chegar Estou aqui Já começamos a trilha tem um pouquinho de tempo Estou falando ali com as pernas Não sobrevivem E eu estou aqui lutando para chegar no lugar E vou gravar tudo para vocês Música Descemos 100 metros O pessoal está descendo ali ainda Estou aqui com a nossa guia Não é a guia oficial Mas Amadora Já serviu muito Maravilhosa Vou mostrar para vocês A queda de água que tem aqui Pera aí Gente, olha que coisa Maravilhosa Ela séria Perfeito Eu estou apaixonado Meu Deus do céu Gente, olha Gente, olha A noiva de hoje A maquiagem derretendo Mas a gente não desiste, né? Meu Deus, claro que não Olha só com os cabelos já Estamos quase chegando Gente, a noiva de hoje Se preparando Agora imagine aí O look Com esse lugar A perfeição, né? É, a perfeição Vai ficar top demais Olha que perfeita Rapaz É, a perfeição É, a perfeição É, a perfeição Quem vê close Não recorre Ó, lá vamos Paramos agora para descansar O pessoal vai tomar um banho Ali na cachoeira Como está linda E eu estou aqui só Descansando Porque eu estou morto Morri Acabamos de subir a trilha Morrendo Morrendo não Já estou morto Já vi Gente, João é ó Top Podem contratar Vem para vir aqui Não, contrato não Espírito aventureiro ele tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente finalizamos as fotos agora agora, olha, minha noivinha tá aqui comigo hoje as fotos ficaram perfeitas, a gente tá morto, não tá não? acabados acabados, de verdade espero que vocês tenham gostado, curta, comenta, compartilha isso aí, porque ele é top demais é, e me sigam lá no Instagram também, arroba vai aparecer aqui beijo tchau